Ô, ô, cadê? Ô, ô, cadê mar? Ô, ô, cadê? Ô, ô, cadê? Ô, ô, cadê mar? É uma curiosidade. As suas letras são sempre muito bem construídas, né? Nada parece estar à toa lá. E em Tropicália Jectaeste, você se refere aos excelsos como zeopardo. Eu queria saber se zeopardo tem algum significado, é só um, enfim, uma brincadeira. Zeopardo. Como é aquele trecho, Dan? Vocês se lembram? Celso, zeopardo, martinei para o Delfim. Fim, fim, fim. É porque Celso é um leopardo da desgrama, né? Zeopardo. Vamos cantar um pedacinho? Para sapenteio, escuta aqui. Para sapenteio, escuta cá. Quando o bacumbicou no barco, tinha pinha campuzinho. Celso, zeopardo, martinei para o Delfim. Bom, começa com o canto 3 de Ovidio, que Augusto, Décio e Haroldo traduziram juntos. Mas aí eu começo a botar personagens no canto 3. O canto 3 é assim. Próprio Baco, ainda criança, e um personagem que está contando esse caso, a Penteu, um rei de uma das terras gregas que ainda não tinha aceito a presença de Baco no panteão. Porque Baco veio de fora e não foi aceito logo. E ele então conta que eles estavam bebendo água quando chegaram os marinheiros. Eles pediram os marinheiros para levá-lo a Naxos. Baco queria ir para lá e ele também queria. Ele é o... Alcestes. Alcestes. Então, os marinheiros, sim, levamos. Puseram ele no navio e não levaram para Naxos. Levaram para outro lugar onde queriam vender eles como escravo. Rapaz, vender um deus como escravo? Puta que pariu, entraram numa fria da desgrama. Aí o Alcestes viu que não estava indo para Naxos. Naxos era ali. Aí ele falou, vocês não estão indo para Naxos. Aí para poder ele ficar calado, porque a criança era mais valiosa para vender. Deram umas porradas nele, botaram. Nisso a criança acordou. Menina. Ah! O navio, o tempo parou. O navio parou. As águas pararam. O vento parou. Aquele silêncio, como se fosse uma coisa fora do tempo e do espaço. Imediatamente começaram a nascer parreiras em volta do navio. Cresceram, mas parreiras crescendo. O cheiro de animais selvagens que são da corte de Baco. Linces, tigres. O timoneiro foi logo comido por um delfim. Aí matinei para o delfim, é isso. E eu acrescento que entraram no Baco, Décio, Augusto, Haroldo e tal. É. Paraça Penteu. E isso ele contando a Penteu, né? Para querer convencer a Penteu a passar para o lado de Baco. Paraça Penteu, escuta cá. Paraça Penteu, escuta aqui. Quando o Baco picou no barco, tinha a Pinha, Pinha, é... Pinha Tari. Tinha a Pinha Campuzim. Celso Zé Opardo, matinê para o delfim. Vim, vi, vi. Toda hora ele dizia, vi com esses olhos. Paraça Penteu, escuta cá. Paraça Penteu, escuta aqui. Quando o Baco picou no barco, tinha a Pinha Campuzim. Celso Zé Opardo, matinê para o delfim. Aí o arranjo vai se modificando. E agora? Dois que antes... Aí começa Caetano e Gil com a história que eles... Dois que antes... Que eles levaram o Brasil da Idade Média com o tropicalismo para a Segunda Revolução Industrial. Estavam presos, né? Dois que antes da cela da ditadura levaram... Levaram a vela... Deram a vela para a nossa aventura. Parqueiro meu navegador. Parará com jaquitura logo nosso primeiro computador. Porque chegar na Segunda Revolução Industrial precisava imediatamente a tecnologia, né? Depois o outro... Era urgente sair da tunda. Tunda significa porrada, surra. Levar a gente para a Segunda Revolução Industrial. Parará capacitados para a nova folia. Tecnologia. Tecnologia. E aí? Aí tem o disco Sinatra, né? Com o disco do Sinatra. Ah, no disco do Sinatra. Aí eu estou imitando uma música do Thor 4 lá do Tropicalismo. No disco do Sinatra... A história começa no século VIII, quando... Zero. Zero. Quando o Zero invadiu nossos avós. Quando os árabes invadiram nossos avós, e no oitavo século invadiu Portugal, eles tinham acabado de inventar o Zero, tinham uma medicina desenvolvida, uma arquitetura maravilhosa que até hoje é o ponto de venda de turismo de Barcelona, Lisboa, Madrid e tal. Era um dos povos mais sábios. Como o Zero invadiu nossos avós. Bandeira no mastro. Bandeira no mastro. Novo reparo. E aí vai. Porque senão fica muita... Quando tem um show que dá tempo das pessoas aprenderem isso, eu cada intervalo do show, eu ensino um trecho desse refrão, no fim todo mundo sabe cantar. Então, Zé, um leitor de Salvador, na Bahia, chama José Damasceno. Ele é um pouco abusado também. Ele pergunta se ser um cara desavergonhado, feio, doido, varrido, faz você ser esse artista espetacular? Ah, justamente foi isso que me ajudou. E ainda tem mais, rapaz. Damasceno, você sabe o que foi o melhor? Foi que eu nasci absolutamente incompetente com a música. Além de feio, desarrumado, voz de Itaquara rachada como diz Júlio Medaglia. Ainda nasci... Em 1955, eu tinha uma namorada, Dalma, que foi a primeira namorada da minha vida. E eu comecei, comprei um violão e comecei a fazer música pra ela. Um dia ela me disse, eu soube que você toca violão. E eu falei, epa, agora a moça tá no gogó. Aí, peguei o violão, fui direto pra casa de uma amiga nossa, né? Que eu não ia nem na casa do pai dela, porque naquele tempo eu não tinha condição de ir na casa do pai de moça nenhuma. E aí, peguei o violão e tal, e não saía uma nota. E aí, começava a teorizar. A teorizar, todo mundo sabe, né? Cantar que é bom, ninguém... Ah, porque essa daqui eu fiz por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê. Não saía. Passei a tarde toda, não cantei uma nota. Foi o fracasso total. E a moça não deu de salvadora. Sabe como é de salvadora? Não, não se preocupe, não. Queto e calado. Eu, no silêncio, ouvia ela dizer assim, Vala, minha Nossa Senhora, o que foi que eu fui fazer com essa pobre criatura? Olha o desespero que ele está. Olha o desespero que ele está. Até eu já tô querendo... E eu vindo ela dizer tudo isso, ela não tava dizendo nada. Pô, quando eu saí com o violão da porta daquela casa, Só não joguei na rua, porque fazia feio. Falei, nunca mais estudo uma porcaria dessa. Nunca mais faço música. E nunca mais fiz uma música. Uma música nos termos que naquele tempo se fazia. Comecei a fazer reportagens sobre o que acontecia na rua. Por exemplo, o prefeito prometia calçar a rua. Chegava o Natal, a rua não tava calçada. E fazia Seu Zé, Seu Zé Valverde, que era a prefeita. Seu Zé, cadê o calçamento que o senhor não fez? Será que sai ou vai ficar enrolado outra vez? Seu Zé, passei a fazer reportagem. Aí, quando eu cantava, tinha uma estrutura, Tinha uma estratégia nessa coisa. A pessoa que o via não ficava esperando que eu fosse cantor. E quando eu jogava na cara dele pessoas que ele conhecia, Situações que ele conhecia, Eu fazia ele grudar na história. No princípio foi isso. E depois isso foi encontrando diversas maneiras De ser feita novamente em outras situações. E eu nunca mais fiz uma música, só fiz isso. Por isso que chama Jornalismo Cantado. Tom, pra terminar, conta pra gente algum disco novo, Algum projeto novo que você esteja fazendo. Olha, na Bahia, deixa eu falar bem perto da câmera. Na Bahia disse que mulher que fala muito Perde logo o seu amor. E eu sou mais mulher do que homem. É ter mais... As minhas qualidades principais são de mulher. Então você acha que eu... Mesmo porque quando você conta, você enfraquece. Se você conta um projeto, você acaba não fazendo ele. Você conta, ele anda, desanda. A própria Nara Leão cantava uma música que dizia isso. Mulher que fala muito perde logo o seu amor. Eu não posso falar. Não é uma coisa de dizer, é segredo. Não é segredo de porra nenhuma. Se fosse segredo, quando saísse, era uma confusão no mundo. Não é. É a última música. Ó. É. Ah, vamos cantar? Vamos. Eu vou cantar uma música que eu canto uma letra em três línguas. Pode ir para a batida. Vocês têm que decorar imediatamente e cantar uma terça acima, hein? Eu vou cantar uma letra em três línguas. Lá, 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 lá. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Na, 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 na. Bob Dica, Diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai camoniboy. Viu como eu falei de tudo quanto é amigo meu? Bob Dica, Diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai gitano, cai camoniboy. Já arranjou, giu, giu. Centuri Fox, Galvimia Cigaretes. Billy Hall e Roleflex. Jeanne Chope, 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 Chope. Jeanne Chope, Chope, Chope. Iê, lê, 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 lê. O dólar é moeda falsa. O dólar é moeda falsa. Americano já não segura as calças. Americano já não segura as calças. Alemanha quase pedindo esmola. Alemanha quase pedindo esmola. A inglesa não usa mais calçola. A inglesa não usa mais calça. Na Itália não tem mais sutiã. Na Itália não tem mais sutiã. Suíça não lava a bunda de manhã. Suíça não lava a bunda de manhã. Ô cabrobó, ô cabrobó. Eles vão tomar no fiofó. Eles vão tomar no fiofó. Ô cabrobó, ô cabrobó. Eles vão tomar, 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 tomar. Mamá, 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 mamá. No fiofó. Aê, Madeira, não se morre mais. Obrigado. Oh, oh, cadê mar? Oh, oh, cadê? Oh, oh, cadê mar? Oh, oh, cadê? Oh, 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 cadê mar? E aqui não vem. Ah, 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 ah